Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no motovlog, vocês estão vendo que não está aqui na garagem para ver as motos que tem Mas ele está sanguíneo, mas espera Mas como se deu Vamos falar de coisa boa, vamos falar do ômega 3, copo e pedre, que é mais um ômega 3 que vem direto da porta O ômega 3 que vem direto da porta O ômega 3 que vem direto da porta E você está somente da porta Galera, você tem que fazer uma entrega de água ou gás, peraí, eu acho que é água, é, a água. O link vai estar aqui na descrição desse jogo aqui. Eita, eu entro aqui, não sei se tem nada que eu entro aqui. É de água, galera. Eu vou comer a neve. Você tá ali, eu sei. Eita, eu vou comer a neve. Aqui, ó. Aí, ó, né? Já ganhou dinheiro, galera. E vamos aqui na concessionária. É. Agora já dá para... Comprar. Eita, sai aqui rapidinho. Normal. Vamos comprar mais cara que te usei. Claro que vai ser. Vamos comprar mais carazinho. Vamos comprar mais cara que eu não tenho 37 mil. Vamos pôr lá na xj6. O xj6. O xj6. Pôr lá na honetona, certo? Isso daqui. Vamos nessa. Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Tem como se ativar aqui a outra Tem como se ativar pessoas andando na rua Alta das gravadinhas Com uma comédia sempre E aí galera, esse foi o vídeo Alô 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 Alô